Música Um acordo de cooperação entre o governo federal e a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, para a venda de máquinas ao programa Mais Alimentos, pretende aumentar o número de agricultores com acesso a tecnologia para o trabalho no campo. O acordo também deve incentivar a indústria a produzir máquinas e implementos agrícolas. O programa Mais Alimentos tem o objetivo de destinar investimentos para a modernização da propriedade rural. Os agricultores que compram pelo programa conseguem adquirir maquinário moderno com desconto e as empresas passam a ter acesso a novos mercados. Na safra passada, os fabricantes de tratores venderam 19 mil unidades para a agricultura familiar. E a expectativa é de que na safra 2014-2015 esse número chegue a 20 mil. De Brasília, Ricardo Carandina. Música